Fala galera, se você está no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estou aqui com o Miasma Chronicles, vários inscritos aqui do canal já me pediram para testar esse jogo que agora saiu lá na Poderosa Plus, na PSN, PS Plus, PS Now, PSP, a lojinha lá do sonismo, o serviço do sonismo e é claro que com o Boya Pass eu tenho acesso. A gente vai estar jogando, torcendo para que seja um bom jogo, eu já vi alguma coisa sobre esse jogo aqui em live e eu achei bem interessante porque ele é dos mesmos desenvolvedores do Mutante Year Zero, o jogo do porquinho e do patinho que eu elogiei bastante lá em 2019 e se eu não me engano tem dois vídeos aqui no canal. Então pessoal, entra no nosso grupo de promoções aí, é muito importante que você entre lá que a galera trabalha diariamente para trazer as melhores promoções para vocês. Também acessa a nossa loja rbsstory.net e é claro me segue aí em todas as redes sociais lá no Twitter, arrobaaltarbanido e também arrobalorbaltar no Instagram. Sem mais delongas, vamos lá jogar o Miasma Chronicles e torcer, é claro, para que seja um grande game. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbsstory.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar arrepiante taxinha do amor. Em algum lugar em Kentucky, 140 anos após o colapso da grande estabilidade. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar arrepiante taxinha do amor. Não faça nada de arrepiante, Jazz. Sim, Diggs, tenho isso. Você está seguro? Ela é sobre 100, então não... Diggs, ele gosta de ler minhas correntes. Eu tenho que manter minha mente aberta. Oh, certo, certo. Basta através de um grande miasma do amor. Não precisa de mim. Sim, Diggs, ele está funcionando. Oh, 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 oh. Just keep that mind blank, little brother. Acesse de outro lado. Nós estamos fazendo isso, Diggs. Nós estamos fazendo isso. Oh, nós estamos fazendo isso. Oh, nós estamos fazendo isso. Tch, 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 tch. Obrigada. Você está bem? Não. Oh, Deus. Legovelas parados. da... Dammit! Picky. Quanto de triás é tem? 37. Ae, eu melhoro numa 38. Dicios de jeito que 38 vai ser diferente que 37? Mãe me atrás dessa marca por um motivo. Bom, para quem não sabe, é um jogo de RPG com combate tático. E a gente está jogando no Poderoso Play 5, é claro, no modo desempenho, e cara, é aquela resolução do Poderoso, né, acredito que seja 1440p, talvez, tá bonito, cara. E olha só, se você não jogou o Mutante Zero, jogue, e eu tenho certeza, quase absoluta, que esse jogo aqui vale a pena também. Dá para vocês verem pelo capricho, né? Vamos ver se ele faz alguma coisa aqui, ele abaixa, né? Vamos lá, L3 para usar o pulso mapeador. Beleza, então a gente já sabe qual é o caminho para ir para casa, vamos lá. A câmera, ela é 100% giratória, né, eu não lembro se o... Se o Mutante Zero era assim. Tá bonito, né, iluminação. Tá, aqui é para a gente se proteger. Vamos lá. A galera que está jogando aí tem achado o jogo bacana. Deixa eu ver como é que a gente entra no menu. Beleza, esse aqui é o nosso menu. Então a gente tem o nosso amiguinho, Jigs e o Elvis, são os personagens. Aqui na nossa mochila a gente tem as nossas armas. Cara, olha, é bem... Só posso mexer em armas por enquanto, né? Beleza. Então é isso aí, nosso bonequinho anda, o corre, muito bem feito e o controle também é... É... Muito responsivo. A gente pode chegar lá, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a legenda aqui. Bom, a legenda não dá para a gente aumentar. A grande estabilidade... Vamos lá. Véu de miasmas. Eu humildemente aceito esse estimado prêmio da paz. Não por mim, mas pelo espírito pioneiro desse país. Nós corrigimos os erros dos nossos antepassados, curamos as cicatrizes que nos dividiam e acabamos com a fome e a guerra. Uma renascença da humanidade, a grande estabilidade. Vamos trabalhar juntos para compartilhar esse paraíso americano com o mundo. Aqui tem algumas coisas que ele já explica, né? Por exemplo, o miasma. Ninguém sabe de verdade de onde veio o miasma, mas é óbvio que ele não era para estar aqui. Não existem registros de sua existência antes do cataclisma conhecido como colapso. Destruir o mundo dos originais. Mais de 100 anos atrás. O miasma aparece na forma de pequenas partículas pretas, ou então numa tempestade, ou como colunas contorcidas que podem construir coisas do nada. Plantas e animais e alguns humanos foram afetados por ela, causando mutações e deformidades. A exposição longa às partículas é mortal com o tempo. Então aqui a gente tem várias explicações sobre o jogo, que é o jogo que eu quero jogar e provavelmente eu vou jogar e eu vou estar lendo tudo isso daqui se eu for jogar online, ao vivo, junto com vocês. Temos que encontrar uma mamãe. Estou cansada de estar em casa. Eu só quero uma família. O que? Você tem sua família aqui? Eu? Sim, mas Diggs, você é... O que? Uh... Um irmão de fracos. O melhor irmão que eu posso ter. Ah, você sabe. Bom, aqui a gente sente que tem algumas quedas, né? É, cara, infelizmente isso tá ficando normal nos consoles, cara. Não, o jogo tá no modo desempenho e... Voz, vamos lá. Jin Jin, você está aí, é o Tommy. Espero que você ouça essa mensagem a tempo. Estou com as crianças, elas estão abaladas, mas estão bem. Annie não para de perguntar cadê a mamãe. Eu disse que você voltará em breve. Max continua obcecado com os brinquedos, então acho que foi uma boa ideia trazê-los. Ouça, não venha para a ponte. A polícia bloqueou as estradas porque, bem, não há mais estradas. Encontre-me na casa do seu tio. As crianças estão seguras, tudo vai ficar bem. Ah, só mais uma coisa. Eu preciso que vou... Eu acho que se eu apertasse algum botão ali dava pra ler. É, o Mutante Zero, ele até tinha uma verticalidade. Mas eu acho que eles devem ter melhorado nisso aqui. Esses desenvolvedores, eles até lançaram outro jogo depois do Mutante Zero. Mas ele era muito parecido. Esse aqui também é parecido, né? Mas ele era muito mais parecido. Então, muita gente não quis jogar. Inclusive eu. Ah, uma outra coisa. Mas eu não sei se esse jogo, ele tá no Game Pass também. Talvez até esteja, né? Quem tá gritando, cara? Eu vejo isso, mas eu não acredito. O que são essas coisas? Fregos. Fregos que caminam com duas pedras, matando pessoas. Esses não são animais. Não são pessoas, nem são monstros. Mãe de monstros. O que eles estão fazendo com... O que? Espere, é a família da Váder. Por favor, não façam isso. Não, não. Isso foi a Váder. Nós temos que lidar com esses assos. Nós não encontramos nada que não entendemos. Nós vamos para casa. E você é ou é que a única maneira de casa é através deles? Caramba. E aí, que tigre, tigre, meu irmão. Nós estamos comendo a pôr-se. Então, vamos lá. A gente vai ter o primeiro combate aqui. Bom, eu botei o combate totalmente estratégico. E num nível acima de dificuldade do normal. Tá, eu já entendo mais ou menos como é que começa. Então, vamos lá. Só que eu não sei aqui no controle. Eu sempre jogo no teclado, no mouse. Bom, eu posso atirar aqui. Eu tenho 93% de chance de acertar ele. E 15% de... 15% de dar um crítico, talvez. É... E aqui, 85%. Então, qualquer um dos dois, eu acerto. Vamos atirar aqui, então. E agora, o meu outro personagem. Vou atirar aqui no Sapulha também, pra já matar de uma vez. Então, vamos lá. Quando eles ficam em cobertura, a gente gera uma penalidade. Tem uma penalidade, né? A gente não consegue acertar eles. Vamos lá. Pra isso, eu posso... Eu não sei ali como é que eu faço pra botar o boneco pra andar, né? É, ele só tá deixando atirar. Acho que ele tá mostrando. Tutorial de spray, né? Ele não tem aqui um botão de trocar de arma, executar ação. Bom, quando eu joguei no... No... Mouse, no teclado, o outro dava pra tu andar. E tu perdia os pontos, né? Vamos ver se aparece alguma coisa assim. É, e agora vai ensinar a andar, né? Vamos lá. Mova-se pra lateral. Beleza. Então, eu preciso pegar uma cobertura. Aqui, ele tá mandando vir pra cá, né? Mas aí você consegue ver como vai ser. Vai ser meia cobertura, né? Às vezes tem alguns que são cobertura completa. Vamos pra cá. Aí eu vou lá. É um... Ah, tá. Aqui embaixo eu troco. E aqui eu boto pra atirar. Ok. Funciona bem no controle. Vamos lá. Cobertura. Usa cobertura para evitar o fogo inimigo. Tá, mesma coisa. Então, posso vir pra cá. As vezes se você corre, ele pode te atirar do nada, né? Ele pode fazer um ambush. Vamos lá. Daqui eu tento acertar. Vamos tentar atirar, né? Não dá. Ah não, vamos lá. Tem que mudar aqui. Vamos lá. 31% e 24%. Eu vou tentar atirar. Vamos ver. Assertou. E agora o robôzão. Eu já... Vamos ver. O robôzão tem 33%. Mas vamos tentar botar ele pra se esconder aqui, ó. E agora eu boto ele pra atirar aqui. Vamos ver. É ele de novo. E agora o nosso se... Vamos ver quanto é que é. 50%. Mas eu posso andar pra cá. Vamos lá. E aí eu acerto ele. Com 93% de chance. Vamos lá ver se eles deixaram mais alguma coisa, né? Me amarro em um jogo assim, cara. Me amarro. Espero que a... A... História do jogo... Consiga me pegar. Já meio que me perdi aqui, né? Mas vamos ver o que é isso aqui. Sair da área e ir pro próximo local. Vamos ver. Porque eu teria que explorar tudo ainda, né? Porque eu teria que explorar tudo ainda, né? E aí, 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 né? Porra, que mãe é essa, hein? Bom, então a gente pulou... A cidade que era pra gente ter explorado mais. Né? Segurar o L1 pra correr. Ah, eu posso... Ah, é. Posso trocar de boneco também, né? Beleza. O boneco é muito bem feito, né, cara? Muito bem feito mesmo. E, bom... A única coisa aqui... É que a resolução do jogo tá bem baixa, né? Vamos ver se a versão do PC é melhor. Não sei quanto tá o jogo, né? Se tiver que comprar... Mas olha aqui, cara. Que bonito. Uma das... Não reclamações, né? Que eu tinha no primeiro jogo. É que você chegava na cidade... E você não andava pela cidade. Aqui já dá pra ver que você anda, né? Vamos ver se a gente fala com os outros. Então, agora a gente já anda pela cidade, né? Tá bacana, né, cara? Tá bem feito. Vamos botar no modo qualidade aqui pra gente ver o que o poderoso faz? Vamos lá. Tá, gráficos, modo qualidade. Vamos ver. É. A resolução fica bem melhor. Mas o jogo fica em... Talvez se ligar o VRR. Bom, vamos tentar entrar num lugar aqui. Porra, cara. Os caras evoluíram pra caramba, cara. Aí. Tem até cutscene, cara. Aí, o que vão fazer com o Lula. PT vai fazer isso aí com o Lula, filho. É, olha como é que o cara fuma. O que vai fazer com o Lula? É, olha como é que vai pegar você. Você ouviu o que ele disse, homem. Monstros. Right outside town. Falando com o inteligente. Você tem que fazer isso. Ok, diga isso de novo. Diggs, calma. Trash can. O que ele está falando sobre os monstros? Isso é o que eles eram. Big, nasty, frog things. Eles mataram a família de Vodder. A verdadeira mataram a nós também. Muitas deles estão vindo para a cidade. Você tem que fazer algo. Eu sabia que esse dia estava vindo. O que você quer dizer que você sabia? Foi o último sol. O mayor de Pikeville estava grindo para mim no rádio mas uma invasão. Eu senti o sheriff lá para uma olhada. Ele disse que as pessoas estavam vindo. E as ruas estavam cobertas com grandes sacs de alas. Alas alas. Nós não podemos deixar isso acontecer aqui. Você pode chegar na cidade a lutar. Isso é uma cidade de mineração. Nós mine. Não, a minha vida mudou. A gente está se comportando diferente. É mais importante do que nunca. Você se acertar nessa ponte e encontrar sua mãe, Bahmati. Ela é a única pessoa que pode saber o que está acontecendo. Como é ou não, Elvis, o destino da nossa cidade está em seus dedos. Sim, sobre meus dedos. O cabelo está morto. Eu saí o corpo de poder. Vamos lá, missão concluída. Enquanto o prefeito investiga o discurso da mamãe. Em busca de pista, temos que consertar a luva de miasma. É provável que Berta Jr. tenha uma fonte de energia que funcione. Bom, então a gente... Olha só os detalhes do cenário, cara. Pô, muito bonito, cara. A música, muito maneira, né? Iluminação bonita. O que é o miasma? Não podemos explicar mais o que é o miasma. Seus partículas são voláteis, só podem ser armazenadas em contêineres de quartzito. Se o seu movimento for restringido por uma fração de segundo, eles se juntam a nível atômico. Isso torna os estudos de laboratórios quase impossíveis. Nós continuaremos os testes, mas até agora só trabalhamos com hipóteses que não ajudam em nada. Então, tem muito documento para ler, para você ficar sabendo do que está rolando aqui no mundo. E, cara, me parece ser um RPG isométrico. Bem justo, né? Olha que bem feito, cara, a cidade. Muito bem feito, cara. Vamos ver aqui. Aqui acho que deve dar para a gente entrar, né? Tem uma casa aqui, ó. Boa, cara. Olha, maneiro. Bom, todo mundo está falando da mãe dele, né? Está até meio forçado isso. Eu me lembro de sua mãe, Bah Mahdi. Ela era forte, com cara de olhos. Como as suas olhos. Ela salvou essa cidade por muitos desastres. Mas ela levou segredos. Sim, muitas segredos. Como por que ela me deixou. Hum. Ela é sua mãe. E as mamães não precisam dizer o que os seus filhos. Mas ela sabia quem você era destinado a ser. Por favor, encontre ela. Traga ela de volta para nós. Ela pode restaurar essa cidade. E salvar a gente todos. Namaste. Namaste. Está vendo? Meio... Meio bizarro, né? Caralho, chegou aí para falar com a mulher. Mulher, caralho. Chama tua mãe aí. Vamos salvar o mundo. Será que cai? É, ele desce. Bom, quando eu for jogar, realmente, eu vou voltar do início, né? E com certeza o jogo tem todas as outras coisas que tinha. Do porquê o pato, armadura. Modificação de armas. É, aqui é a missão, né? Provavelmente. Então, galera, é... A galera não vê muitos vídeos grandes, né? E se a gente seguir aqui, a gente vai, provavelmente, para alguma parte da história. Eu sei que pode ter parecido um pouco ruchado o vídeo, né? Mas é porque eu tentei mostrar o máximo possível aqui em menos tempo. E como eu acredito que a galera já conheça, né? O estilo de jogo. A gente deu essa ruchada aqui. E para quem tiver interesse no game... Né? Ah, aqui é onde eles moram. É. Aí, todo mundo fala da mãe dele, cara. Maneiro, né, cara? Todo mundo consegue fazer um Fallout, menos a Bethesda. Né? Essa é a verdade. Então, tem muita coisa aqui. Não vai entrar, não. Tem muita coisa bacana aqui para... Para olhar e conhecer que não tinha no Mutante E-Zero. E, bom, eu estou jogando assim e já meio que acostumei, né? Não está lisão, mas... Ok. Acredito que dá para jogar no modo... Nesse modo aqui. Tranquilo até. Então, é isso, pessoal. Gostaria que vocês colocassem aí nos comentários... O que vocês acharam? Se vocês já jogaram? E... Como é que o jogo se desenrola? Se vale a pena ir até o final? Porque eu estou achando que o nego está forçando muito a barra... Essa porra da mãe do moleque aqui, né? Mas... Tem que continuar... Para ver até onde vai isso. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Agradeço a presença de todos. É nóis. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.